Nossa piscininha, vamos montar Memel. Não, Memel não. Ai, o Todd fez xixi na piscina. Vamos montar nossa piscininha. Mel vai ajudar, Macuinho vai ajudar, Babi, Todd, Todd, Macuinho. Vamos montar, ai, sei que tem alguém que já quer colo, tem alguém que já quer colo, ai, que tem gojo, esse aqui é colo. Vamos montar aqui a nossa piscininha, piscininha, amor. Babi, vai ajudar? Segura, segura aqui pra mim. Não, Cauã, espera, não larga lá, Cauã, não larga. Não, segura aqui pra mim, segura esses dois aqui. Tem que ir levantando. Pra vovó, pra vovó, pra vovó. Gente, vocês não tem noção. Eu tô com medo de cair aqui dentro e não conseguir sair. Alguém traz a boia do Theozinho, que eu vou entrar com a boia do Theozinho. Agora só falta a escada, esse negócio aí, a escada. Vai cair lá do outro lado, amor. Lá, ó. Do outro lado, lá. Ah, agora sim. Aqui, ó. Ó, até aqui, lá. Só que isso. Você, né? Se tu puxar lá, vai desabar aquele lá. É, não dá. Não dá. Tá puxando a cantoneira. É, meu Deus. Cadê o negro? Que teu pai é o Severino... O meu pai vai levantar aqui. O Severino sabe tudo. É uma piscininha. O Severino que sabe tudo. Uma pequena piscina. Uma pequena piscina. O pai consegue ajudar. Uma piscininha. O Marcos pra ler o manual em inglês. É, e o Marcos pra ler o manual em inglês. E o Ted pra fazer o projeto. E o Marcos... Calma aí, que calma aí, que aqui ele é o pai. O teu pai, o teu pai tá muito inteligente. O teu pai tá muito inteligente. Tá? Tá puxando pra cá e tá desmontando, tá? Eu tô, eu tô vindo pra cá. É automático que a gente puxa. Não, mas aqui... O que você encaixou aqui? Só volta os buracos. Gente, olha isso aqui. É o que você não está falando. Eu tenho até medo quando eu peço pra você não fazer compras pra mim. Eu vou pedir pra ela comprar uma barraca, ela vai comprar um apartamento pra mim. Mamãe. Mais um, mais um, mais um. Vai demorar muito pra encher. Fica brava. Então a gente já está lá dentro. A gente só tem que empurrar. É garantido. Ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Vamos economizar no banho de chuveiro, que é pra encher a piscina. E vamos economizar pra lavar a roupa. É, pra lavar a roupa do meu piscino. O que foi, Babi? Olha, Babi, a Babi não gostou. A Babi está latindo. O que foi, Babi? Não gostou? Tem que enfiar aqui. Peraí, tem que achar... O que foi, Babi? A Babi não está me vendo. Ela não gosta de arrumação. Já sei. O que foi, Babi? Como é que a gente vai subir? Vamos prender os cachorros aqui dentro. Hein, gente? Olha, Babi está preocupada. A gente é voando. Gente, vamos prender os cachorros. Estranho. Então, galerinha, estamos aqui pra mostrar a piscina já montada. Olha só. Eu estou tentando aqui fazer uma visão de baixo pra vocês, porque ela é bem alta. Então, eu vou começar a filmar aqui, ó, o chão. Ela vem, tal, bem altona. Olha só. Ela é bem alta, pessoal, olha. Filmar aqui. Aqui temos a escada. Deixa eu filmar aqui. Ó. Olha só como ela é alta. Aqui. Deixa eu pegar pra vocês verem. Uma criança muito pequena já ficaria complicado. Ó. Deixa eu filmar aqui. Acho que por aqui é melhor. Aqui a escada, ó. Olha só como a escada é alta. Tem, ó, um, dois, três, quatro degraus. Vou mostrar bem direitinho. Ela é bem grande, pessoal. Tem que ter um espaço, né? Um espaço bom pra filmar, pra colocar ela, porque não é em qualquer lugar, não. Ó. Qualquer lugar que ela vai... Ó, ali a marca, ó, pessoal. Best way power steel. É legal mostrar que ali vai no motor, né? Pois é. Ela vem com uma bomba. Uma bomba pra filtrar água. Então, ali, ela tem duas saídas, ó. Que vai ligar da bomba. Uma parte sai a água. E a outra entra pra filtrar. Olha só. Aqui, ó. Filmar ela direitinho pra vocês verem. Tem uma noção, ó. Aqui de canto, ó. Ó. Como ela é grande. Olha só, pessoal. Olha, é bem grandona. Então, assim, pessoal, ó. A marca da piscina é Piscina Intex Best Way, tá? A litragem dela é 8.124 litros. Ela tem 4,12 metros de comprimento por 2,1 metros de largura. E a altura dela é 1,22 metros, ó. Olha como é alta. É 1,22 metros de altura. Então, ela vem com uma bomba pra filtrar a água. E aí, ela não vem aquele aspirador. Aquele aspirador tem que comprar. Tá? Agora eu vou tentar filmar aqui por dentro, ó. Pra vocês terem uma noção. Ó lá, a escada no canto. Aqui a água já tá meio sujinha. Vamos ter que filtrar a água. Passar o aspirador. Todo aquele procedimento de limpeza. Ó, aqui, ó. Bem alta, pessoal, por dentro. Uma criança de 1,22 metros já fica... Bem no queixo a água ali. É, porque a escada fica muito alta, ó. Eu vou filmar aqui pra vocês verem. A escada dela é bem alta, ó. Ó. Aí tem que subir a escada. Ó. Aí quando chega aqui em cima, começa a descer, ó. Tá bom, galerinha? A gente vai fazer outros vídeos curtindo aí a piscina e mostrando pra vocês, tá bom? E segue o baile, galerinha. Tá bom, galerinha. E segue o baile, galerinha. Tá bom, galerinha.